Suspeita de bomba no túnel da Conceição em Porto Alegre assusta a população e deixa o trânsito caótico. O artefato foi removido para ser detonado em uma pedreira. O artefato suspeito foi localizado no início da tarde. O esquadrão antibombas da polícia militar bloqueou o trânsito no túnel. O objeto é semelhante a uma bomba com fios e um relógio. Para separar o artefato das garrafas de plástico, foi disparado um jato de água. Um pó cinza semelhante a pólvora ficou visível. Depois de mais de duas horas, o trânsito foi liberado aqui no viaduto da Conceição, região central de Porto Alegre. Cerca de 100 linhas de ônibus tiveram que ser desviadas. Foi complicado transitar de carro na capital gaúcha na tarde de terça-feira. A suposta bomba foi levada para um lugar seguro, onde deve ser detonada. Nós não podemos tratar que tenha colocado ali para fazer um trote, alguma coisa. E vamos fazer o procedimento técnico agora na pedreira, que é o local mais seguro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.